Foi preso em Manacapuru, o pedreiro que matou uma empresária de 46 anos a golpes de enxada e faca no último domingo. Ela foi encontrada pela filha, uma criança de apenas 8 anos de idade. E olha só, esse homicídio ocorreu porque o suspeito tentou assediar a mulher e não foi correspondido. O pedreiro Antônio Augusto de Oliveira Fernandes, de 44 anos, foi preso na comunidade Taué, no município de Manacapuru, região metropolitana de Manaus. Ele é suspeito de matar a golpes de machado e faca Luísa dos Santos Silva, de 46 anos. O crime aconteceu por volta das 5 horas da manhã do último domingo. Na ocasião, o corpo da empresária foi encontrado no piso superior da casa pela filha de apenas 8 anos de idade. Ele era pedreiro da vítima, ele não tinha um relacionamento, segundo nós apuramos, ele não tinha um relacionamento com ela. Ela já estava percebendo que ele estava tentando assediá-la e com isso ela dispensou o trabalho dele. Após ela ter dispensado o trabalho dele, ele aborrecido com isso, foi à casa da vítima e praticou esse bárbaro crime. De acordo com a polícia, Antônio retirou o HD das câmeras de segurança com o intuito de não ser reconhecido e ainda roubou algumas roupas que Luísa revendia. Isso porque ele disse que não queria ficar no prejuízo. Foi um crime muito bárbaro e muito cruel e depois tirou a roupa dessa vítima, deixou com a parte de baixo nua e ainda jogou o material que ele diz que é usado para reboco, sica, rejunte e jogou nas partes íntimas dessa vítima e também no rosto dela. Antônio foi preso em cumprimento de mandado de prisão temporária, mas o delegado deve representar junto à justiça uma conversão para a prisão preventiva. Que absurdo, né? E a polícia investiga a execução de um ex-presidiário no Jorge Teixeira, Zona Leste. É o que você confere no nosso giro policial. A delegacia especializada em homicídios e sequestros começou nesta quarta-feira a investigar a morte do ex-presidiário Maxi André da Silva Lacerda, de 27 anos. Ele foi emboscado quando caminhava pela rua Marapatá, no bairro Jorge Teixeira, Zona Leste. O assassino desceu de um carro e disparou vários tiros, a maioria na cabeça, de escopeta calibre 12. Maxi cumpria a pena por roubo e estava em liberdade usando tornozeleira eletrônica. A polícia analisa as imagens de uma câmera de segurança que captou assaltantes usando uma moto roubada em ação criminosa. Nesse ponto, é possível observarmos quando o bandido chega, anuncia o assalto e coloca o capacete na cabeça. Ele ainda pede para uma mulher que estava com uma criança no colo para ir para trás do mercadinho. Enquanto ele vai até o caixa e pede da atendente todo o dinheiro. O inquérito policial sobre a morte do engenheiro Flávio Rodrigues dos Santos, morto no dia 30 de setembro, responsabiliza Alejandro Valeico, Mike Vinícius Paredes e Eliseu da Paz de Souza pelo homicídio. A irmã de Alejandro, em cuja casa no residencial Passaredo aconteceu o crime, Paola Valeico, foi indiciada por fraude processual, pois teria limpado o sangue de Flávio espalhado na casa. O quinto indiciado é o cozinheiro Vitório Delgato, que poderá responder por omissão de socorro. Outros dois investigados, Elielton Magno e José Edivandro, não foram indiciados. O inquérito agora será analisado pelo promotor Igor Starlin, que pode denunciá-los ao Tribunal de Justiça. E o Papa Francisco nomeou o novo arcebispo para dirigir a Arquidiocese de Manaus em substituição a Dom Sérgio Castriani de Brasília. Larice Neves traz os detalhes. O nome do novo arcebispo de Manaus foi anunciado nesta quarta-feira pelo Vaticano. Dom Leonardo Steiner vai assumir a Arquidiocese no final de janeiro de 2020, mas já participa amanhã de uma coletiva de imprensa na capital amazonense. Ele será o sétimo nome a ocupar o cargo. Dom Leonardo é uma das figuras mais influentes atualmente na Igreja Católica no Brasil. Ele tem 69 anos, nasceu no interior de Santa Catarina, exercia aqui em Brasília a função de bispo auxiliar e já foi bispo na cidade de São Félix do Araguaia, uma região da Amazônia, onde há diversos conflitos de terra entre grileiros e madeireiros. O anúncio acontece também um mês após um evento no Vaticano discutir os problemas da Amazônia. Dom Leonardo substitui Dom Sérgio Castriani, que renunciou por causa de problemas de saúde. De Brasília, Larice Neves. Obrigada, Larice. Virtual candidato à presidência em 2020 pelo PDT, Ciro Gomes cumpre a agenda aqui na capital, nesta quinta e também na sexta-feira. Ele fará palestras para jovens e empresários sobre a reforma tributária e os novos rumos para o país serão debatidos. Em 2018, Ciro Gomes ficou em terceiro lugar no primeiro turno das eleições, no Amazonas, com 138.997 votos, o que corresponde a 7,5% dos votos. Você vai ver a seguir, a Amazonas Energia vai pagar indenização por danos morais a mais de mil moradores em Codajás. Agora são 18 horas e 37 minutos. A gente volta já. 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 Obrigado.